Olá pessoal, eu sou o Gustavo Gonzalez, embaixador da Projetou, e hoje falarei sobre qual é o melhor notebook de acordo com os requisitos do Lumion. Lembrando que o link com o texto completo no blog da Projetou está na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal porque toda terça e quinta-feira saem novos conteúdos que irão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. Considerado um dos melhores softwares de projeção do mercado, o Lumion é a ferramenta de visualização e edição de projetos tridimensionais mais utilizada por arquitetos, designers e engenheiros devido a sua agilidade e praticidade. No entanto, para o uso do Lumion, existem alguns requisitos mínimos, sendo importante ter uma máquina capaz de reproduzi-lo com qualidade. Nessa aula, vamos explorá-las e analisar as melhores opções para sua utilização. A partir dele, é permitida a criação de vídeos e imagens por meio de uma interface fácil e intuitiva, importação de projetos, realização de modelagens de terreno, inclusão de cenários, como por exemplo, paisagens, pessoas, árvores, além de efeitos, a criação de vistas em 360 graus e panorama, entre outras diversas configurações destinadas a detalhar o projeto. Tudo pode ser salvo através de uma renderização extremamente rápida, facilitando o planejamento da obra e visualização do cliente. Nessa aula, falaremos sobre como o Lumion funciona, qual o computador ideal para utilizá-lo, quais são as suas compatibilidades e outras opções de renderizadores. O Lumion funciona como um motor de renderização de projetos já desenvolvidos e modelados em outros softwares. Heft, SketchUp, ArcCAD. A renderização é feita em tempo real, cujo processamento ocorre na placa de vídeo do computador. É possível customizar o modelo para obter uma imagem realista do projeto, que se torna um diferencial profissional e ainda em um curto período de tempo. E qual o valor do Lumion? Bom, estão disponíveis três versões mais recentes para download do Lumion. O Lumion 11.5 Student, Lumion Standard 11.5 e o Lumion Pro 11.5. Lumion 11.5 Student. Versão de estudante, é possível solicitar por meio do site oficial da empresa, restrito a alguns países. O valor é gratuito. Lumion Standard 11.5. Versão padrão do Lumion. Nela contém componentes e recursos limitados. Valor, R$ 1.499,00, que equivale a R$ 8.823,62, para licença permanente. Valor levantado em junho de 2021. Lumion Pro 11.5. Versão profissional com todo o conteúdo e recursos. Valor, R$ 2.999,00 e em reais o valor fica em R$ 17.643,79, para licença permanente. Há diversas opções no momento de comprar sua máquina. No entanto, encontrar um computador que venha de fábrica com todas as configurações exatas pode ser um pouco complicado. Na escolha entre um desktop ou um notebook, é necessário, além das configurações, avaliar o local de trabalho, pois o notebook é uma ótima opção para quem busca praticidade, sendo possível transportá-lo para diferentes locais ao longo do dia, condição extremamente necessária no curso de arquitetura e urbanismo. As configurações recomendadas para o uso do Lumion devem ser analisadas para uma melhor eficácia na realização do projeto, com poucas limitações ao que pode ser explorado. A seguir, veremos suas possibilidades. Os requisitos mínimos são as configurações mínimas necessárias para que o programa rode de forma correta, porém com suas funções limitadas, pois nela consta os aspectos mais básicos do software. Essa configuração é indicada para a realização de pequenos projetos, com poucos detalhes ou até mesmo para um teste do programa. É importante pontuar que o programa requer um computador com uma boa placa gráfica e uma memória mínima, além de conexão de internet. Entre os requisitos mínimos recomendados pelo próprio desenvolvedor de sistema estão Os requisitos para o Lumion apresentar alto desempenho são indicados para profissionais mais experientes, que trabalham com projetos de extrema escala e complexidade, tais como projetos urbanos, estádios, aeroportos, entre outros projetos que exijam grande quantidade de detalhes. Isso requer uma máquina que seja ainda mais potente. Nesse sentido, um fator importante é a memória RAM, pois é ela quem armazena as informações temporadas, enquanto a placa de vídeo melhora a qualidade do que está sendo processado. Para isso, o Lumion exige os seguintes requisitos para que funcione com alto desempenho. Placa de vídeo G3D Mark de 16.000 ou superior. Placa de memória 11 GB ou superior. Processador AMD ou Intel acima de 2.5 GHz. Unidade de armazenamento NVMe M.2. Sistema operacional Windows 10 64 bits. Memória RAM 64 GB. Resolução 1920x1080 pixels, espaço em disco mínimo 30 GB disponíveis. Ao verificar as especificações do computador, é necessário entender que o Lumion funciona de forma diferente de outros renderizadores como o V-Ray, pois ele é baseado na sua placa de vídeo. Esse fator interfere em alguns elementos, proporcionando vantagens como uma velocidade de renderização mais eficaz e uma melhor qualidade de imagem. Dessa forma, é necessário ter uma placa de vídeo dedicada para conseguir sua rodagem. Muitas pessoas se intimidam com essas informações, pois acreditam que seja necessário investir uma grande quantia de dinheiro em um computador com configurações incríveis. Porém, o Lumion roda em qualquer computador, desde que atendam aos requisitos mínimos. Existem diversos programas de modelagem compatíveis para a utilização do Lumion. Entre eles, encontram-se esses que estão do lado esquerdo da imagem. O AutoCAD é um software criado e comercializado pela Autodesk desde o ano de 1982. Seu formato do tipo CAD permite a elaboração de peças de desenho técnico em modelos 2D e 3D. Além do desenvolvimento de desenhos, também é possível no AutoCAD a visualização em diversos formatos e por isso é utilizada em diversos ramos da indústria, por arquitetos, designers, engenheiros mecânicos e muito mais. O ArchiCAD é um programa específico para uso de arquitetos desenvolvido pela empresa húngara Graphsoft. Nele é possível elaborar projetos, modelos arquitetônicos, modelagens de instalação em formatos 2D e 3D. O programa está no mercado há 35 anos e é o mais utilizado na Europa e Japão, concorrendo com o Revit pela liderança do softwares BIM. A utilização da plataforma no ArchiCAD faz com que ele participe do conceito de edifício virtual, que integra o modelo a informações relevantes à construção, como dados relativos à sua execução e operação. Alplan é um programa feito por engenheiros civis com foco na criação de projetos estruturais, seja ele um edifício simples ou uma ponte de geometria complexa. Também vem como solução BIM, auxiliando arquitetos, engenheiros e empreiteiros em seu processo de criação e execução por meio de ferramentas de colaboração e integração. Cinema 4D é um programa comercial de multiplataforma, criado para modelagem 3D, texturização, iluminação, animação e renderização. Desenvolvido pela empresa alemã Maxon Computer. Seu lançamento trouxe melhorias para o mercado de trabalho e também na produção de filmes e animações, como We Are Strange, Polar Express, Monster House e Open Season. Maya é um software da Autodesk abrangente para criações tridimensionais, efeitos especiais, animação, captura de movimentos, simulações, composição de objetos e renderização. Lançado em 1998 e reconhecido por sua inimaginável flexibilidade e usabilidade, essa habilidade oferecida aos usuários proporciona conforto e segurança na elaboração dos projetos. Além de possuir sua própria linguagem de programação, ML, Maya Unboarded Language, e seu renderizador, Maya Software. A ferramenta atende aos requisitos mais exigentes de produção atuais, e sua produção fotorealística está presente em grandes nomes da indústria cinematográfica, como Star Wars, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Avatar, Piratas do Caribe, Matrix e A Era do Gelo. Heft é um programa BIM, muito utilizado por arquitetos, urbanistas, engenheiros e designers. O programa foi desenvolvido pela Charles River Software, a atual Heft Technology Corporation. Seu lançamento foi realizado no ano 2000, cujo software permite a elaboração de edifícios, estruturas e seus componentes, além de anotações no modelo e seus bancos de dados. O Heft possui ferramentas de planejamento, desde o conceito do edifício, a sua construção, manutenção e demolição. SketchUp, o programa desenvolvido pela empresa estadunidense Atlas Software, é utilizado para a criação de modelos tridimensionais desde o ano de 2006. No Samos da Arquitetura e Engenharia, a ferramenta SketchUp é muito utilizada para a elaboração de maquetes virtuais, podendo ter apoio de outros programas que entreguem soluções complementares, como o V-Ray, a Atlantis e o Lumion, que agregarão soluções complementares à visualização. O 3DS Max, assim como o SketchUp, também é um software destinado a criações de modelagens tridimensionais, alcançando renderizações e animações. Além do ramo da construção civil, também é utilizado em filmes de animação, na criação de jogos, vinhetas e comerciais de televisão. A renderização na arquitetura trata-se do processo de criação de imagens bidimensionais e tridimensionais de um projeto arquitetônico proposto. O objetivo do Senders é ilustrar experiências semelhantes a C.A.I.S. de como o espaço se parecerá antes de ser construído. Isso é realizado através dos softwares como o Lumion, levando os projetos a um patamar mais sofisticado e que represente com precisão o conceito do projeto, antes de qualquer trabalho físico seja iniciado. Entre os softwares de renders do mercado, encontramos outras opções e suas especificações que serão detalhadas a seguir. Assim como o Lumion, o programa é realizado em tempo real e permite uma verificação instantânea das composições de projeto. O que o chama a atenção é que o Twinmotion é gratuito. Ele conta com uma ferramenta de modelagem de terrenos simples e com uma vasta biblioteca de itens como vegetações, objetos decorativos, veículos e pessoas, além de efeitos e materiais, elementos necessários para dar vida à apresentação do projeto, que serão resultados em imagens de alta resolução, vídeos e panoramas 360 graus. O Twinmotion também é um motor de render, desenvolvendo o projeto tridimensional já modelado em outras plataformas. Contempla uma experiência e eficácia para seus usuários. Entre seus requisitos mínimos, encontram-se Sistema operacional Windows 7 Processador quad-core Intel ou AMD de 64 bits 2,5 GHz Memória RAM de 8 GB Placa gráfica compatível com o DirectX 11 ou DirectX 12 AMD, Intel ou NVIDIA Já as especificações recomendadas são Sistema operacional Windows 10 Processador Intel ou AMD quad-core 64 bits SSD de 4,5 GB ou mais rápido Memória 32 GB de RAM de 256 GB Unidade do SO com SSD de 2 TB Unidade de dados Placa gráfica NVIDIA RTX 2070 Blender, além de um renderizador, possui funções de modelagem, texturização, animação, composição e edição de vídeo. A multiplataforma inclui ferramentas avançadas de simulação e é utilizada também para animações comerciais. Seu primeiro grande projeto foi o filme Homem-Aranha 2. O Blender também possui uma ferramenta chamada Sculpt, que possibilita trabalhar com modelos como se estivesse esculpindo, de forma semelhante ao modelador ZBrush. Requisitos mínimos CPU 64 bits de 2 núcleos 2 GHz com suporte a SC2 Memória RAM de 4 GB Resolução de 1280 x 768 pixels Mouse e trackpad ou mesa digitalizadora Placa de vídeo compatível com OpenGL 3.3 com 1 GB de RAM Especificações recomendadas CPU 64 bits de 4 núcleos Memória RAM de 16 GB Resolução de 1920 x 1080 pixels Mouse com 3 botões ou mesa digitalizadora Placa de vídeo de 4 GB de RAM O programa V-Ray foi criado para ser adotado em conjunto com outros softwares de modelagem Principalmente pelo SketchUp E é, portanto, um dos que viabiliza criações que alcançam altos níveis de realismo Destinado às demandas do mercado audiovisual como um todo O programa colabora com a arquitetura na ilustração dos projetos Facilitando o entendimento da proposta e reduzindo o risco de falhas Requisitos mínimos Versão de 64 bits do Windows 7 Somente IPv4 é suportado IPv6 não é suportado Processador de 1 GHz Memória RAM de 4 GB USB 1.0 para licenciamento de hardware Processador Intel Core de primeira geração Ou compatível com o suporte para SC 4.2 x64 Especificações recomendadas Windows 10 IPv6 Memória RAM de 8 GB ou mais USB 2.0 para licenciamento de hardware Processador primeira geração Intel Core Ou compatível com o suporte SC 4.2 x64 Maior memória cachê Maior largura de banda de memória E mais núcleos são melhores Placas NVIDIA baseadas em Maxwell, Pasqual, Volta e Turing Com o driver de vídeo mais recente Ou pelo menos a versão 411.31 O Enscape é um plugin de renderização em tempo real Que apenas com um clique é capaz de percorrer Um modelo tridimensional totalmente renderizado Não havendo a necessidade de exportação para outros programas Nele é possível explorar rapidamente diferentes materiais e opções de design Com a opção de criar renderizações de saída, vídeos e panoramas do projeto Como é um plugin, as informações editadas na modelagem serão automaticamente alteradas no renderizador Requisitos mínimos E especificações recomendadas Memória RAM de 8GB E placa de vídeo de 4GB de RAM Nessa aula, vimos que o Lumion é um software que vem conquistando o mercado da renderização na construção civil Além disso, é o mais recomendado por sua facilidade e praticidade No entanto, requer um investimento maior em máquinas para que se obtenha um resultado profissional Também analisamos que o fator que mais pesa no desempenho do programa é a sua placa de vídeo Dessa forma, caso o seu PC não tenha a possibilidade de atender os requisitos mínimos exigidos pelo Lumion Oferecemos diversas possibilidades de trabalhar com diversos outros softwares de renderização Agora, você já está preparado para escolher o melhor notebook para o Lumion com base em seus requisitos Mas atente-se, pois as atualizações do programa pedem upgrades na máquina elevando seu desempenho Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo Muito obrigado pela atenção Obrigado por assistir!